Uma árvore de grande porte caiu na rua Confederação do Equador, no bairro do Espinheiro, no Recife. O carro ficou parcialmente destruído e o trânsito precisou ser desviado. A árvore caiu por volta da uma hora da tarde. No momento da queda, seu José Batista estava com o carro estacionado no ponto de táxi. Um pouco mais adiante, ele ficou assustado. Ela não demorou não, ela tombou e foi embora direto pro chão. A rua Confederação do Equador, no bairro do Espinheiro, onde a árvore caiu, fica na zona norte do Recife. O trânsito na via foi interditado durante cerca de uma hora e meia, mas não houve congestionamento, enquanto os funcionários da Enlurbe retiravam a árvore da pista. Deu trabalho, até porque os galhos da árvore ficaram enganchados na fiação dos postes. A gente até pensou que tinha sido alguma coisa caindo dentro do restaurante, mas quando viu foi o carro alarmando e todo mundo saindo correndo pra ver a árvore cair. Tanto gerente quanto o dono guardavam o carro na frente da árvore e a gente já ficou preocupado com isso. Foi um livramento? Muito, muito. Livramento mesmo, graças a Deus. Na hora em que a árvore caiu, não chovia. Felizmente não houve vítimas, mas este carro, olha só como ficou. A traseira destruída, vidros quebrados, porta mal amassado, até a árvore ser retirada e o trânsito liberado, o proprietário ou proprietária do veículo não apareceu. Até agora a dona não apareceu, não sei se ela está funcionando do hospital aí. Ninguém esperava nada, até porque a árvore era toda cortada as galhas, ficava só uma galhazinha fina, ninguém imaginava que poderia cair a árvore. De acordo com a Enlurbe, a árvore que caiu estava com a base comprometida por cupins. Uma equipe de engenharia agrônoma vai fazer um laudo para identificar as causas da queda.